Olá, meu irmão, minha irmã, sábado, 21 de outubro, vamos juntos refletir o Evangelho de Jesus para esse dia, que se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus, mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da necessidade, da utilidade, da importância do dar testemunho de Jesus ou do perigo de negar Jesus e como o Espírito Santo faz parte disso. Nós ouvimos aqui na palavra Jesus dizendo e prometendo a você e a mim, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante dos anjos de Deus lá no céu. Você já parou para pensar que bonito isso, que quando você assume a sua fé, que quando você testemunha que você pertence a Jesus nas coisas práticas da vida, naqueles momentos em situações onde você pode ser ridicularizado, tido como beato, como bobo, como fanático, radical e coisas assim, nesses momentos, quando a gente testemunha a nossa fé, quando a gente também faz opções em nome da fé que nos excluem de tantas coisas que esse mundo promete e diz que a gente tem direito. Nesse momento, a gente ganha um crédito lá no céu. Nesse momento, Jesus vai diante do Pai testemunhar a seu favor, ser o seu intercessor e o seu advogado. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos a plena convicção e certeza, todo testemunho que você e eu dermos de Jesus nesse mundo faz com que Jesus seja a nossa testemunha lá no céu. Quem sabe isso nos motive a sermos mais corajosos, porque de verdade, às vezes, a gente se esconde demais. Sempre que o testemunho é um pouquinho mais exigente, a gente não testemunha esse Jesus por medo dos homens, por medo das acusações, da tiração de sarro, seja lá como for. Tanto é que Jesus disse aqui, olha, o testemunho que você vai dar de mim não vai te conduzir muitas vezes para a glória. Jesus avisou aqui, quando vos conduzirem diante das sinagogas, dos magistrados, das autoridades, não fiqueis preocupados com a vossa defesa. Significa então, meu irmão, minha irmã, que ser cristão naquele tempo, mas também hoje, ser cristão autêntico vai nos levar aos tribunais. Olha que palavra profética. Ser cristão autêntico vai nos colocar contra a parede, vai nos fazer a gente se sentir acuado e aí Jesus diz, não fique preocupado com a sua defesa, porque o Espírito Santo falará, vos ensinará o que vocês deverão dizer. É o Espírito Santo quem nos defende. E aí então Jesus disse que tem um pecado que não é perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, significa a pessoa atribuir ao maligno, ao demônio, ou zombar e fazer pouco caso, da ação de Deus. Então por isso que Jesus disse aqui, olha, até aquilo que for dito contra mim vai ser perdoado. Mas a pessoa que não consegue reconhecer numa ação de Deus, Deus, uma pessoa que atribui ao mal ou a qualquer coisa que seja bobeira, que seja não digna de fé, aquilo que é Deus agindo. E olha, tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente zombando da ação do Espírito Santo na vida das pessoas, nas nossas comunidades. Esse é o pecado sem perdão. Mas se a gente consegue reconhecer onde esse Espírito Santo está, temos a certeza que ele também estará no nosso coração e nos nossos lábios, nas situações mais difíceis da nossa vida. Testemunhemos o Senhor, porque ele no céu quer ser a nossa testemunha, o nosso advogado diante do Pai. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.